Fala, meu povo lindo, incrível e maravilhoso da minha internet! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Eu espero que sim! Meu nome é Ana Carvalho RP, comigo está tudo ótimo! E hoje a gente vai falar sobre este maravilhoso livro aqui. Eu vi que vocês gostaram do resumo que eu fiz do livro do Seth Golding e eu resolvi falar como não poderia deixar de ser sobre o novo poder. Como disseminar ideias, engajar pessoas e estar sempre um passo à frente em um mundo hiperconectado. Esse livro foi um livro muito importante para mim também. Eu divulguei muito ele para os meus alunos. Muita gente, muita gente mesmo me marcou dizendo que estava lendo esse livro por causa das minhas indicações. Ele foi um divisor de águas para mim. Foi o primeiro livro que eu li que tratava o marketing de uma forma um pouco diferente do tradicional. De uma forma que realmente conversava comigo, que batia com algumas coisas que eu acreditava. Foi muito importante para mim. Eu até fiz textos no LinkedIn. Eu falava assim, agora eu quero compartilhar, não sei o que. Foi quando eu li esse livro que eu decidi que eu não queria mais trabalhar em agência, sabe? Que eu não queria mais fazer parte de um antigo poder e queria começar a trabalhar no novo poder porque fazia mais sentido para mim. Esse livro tem 319 páginas, mas ele tem uma leitura fácil. Ele é pautado em muitos cases e ele começa falando sobre o que é esse novo poder que ele defende, o que é, como é que ele funciona. E depois ele fala como você vai implementar isso na sua empresa. Quem gosta de comprar livro pela capa, com certeza compra esse. Porque além de ter essa aqui de como disseminar ideias, engajar e tudo mais, aqui atrás também tem um textinho interessante, onde ele fala assim, um modelo de liderança descentralizado e colaborativo. Uma sociedade inspirada por memes e movimentos sociais. Uma resposta do século XXI para a forma como encaramos o mundo. Bem-vindos ao novo poder. Ui, meninas! Então, vamos lá. Lembrando que o link para você comprar ele vai estar aqui embaixo, tá? O link da Amazon para você comprar este maravilhoso livro. Ele começa o livro nos dois primeiros capítulos já falando da diferença do novo e do velho poder. E ele deixa isso bem descrito, sempre pautado em muitos exemplos. Ele fala que a gente agora, a gente está vivendo num mundo que é hiperconectado, que não tem mais tantas distâncias geográficas e que agora a gente quer participar de movimentos que a gente já não aceita hoje em dia, uma comunicação que vem de cima para baixo, que a gente quer participar, que a gente quer fazer parte. Ele traz um conceito de energia participativa, que é essas empresas que fazem com que todo mundo, com que a audiência participe daquilo que eles estão fazendo também, que as pessoas querem participar. E ele começa a trazer uma comparação aqui, um quadro que já tem uma comparação. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Tem algumas figurinhas no livro, meninas. E eu sempre rascunhando, né, desenhando bastante neles. Ele fala que as diferenças aqui do velho poder e do novo poder. No velho poder, uma governança representativa, ou seja, cheia de camada, cheia de burocracia, que vai de cima para baixo. Enquanto no novo poder, a gente tem uma governança informal, ou seja, em rede, que cada um vai fazendo a sua parte. Todo mundo é o mais autônomo. No antigo poder, existia muita cultura de competição, de exclusividade. Enquanto no novo poder, é muito mais colaboração, muito mais sabedoria coletiva. No antigo poder, existiam os valores de confidenciabilidade, descrição, separação entre esferas públicas e privadas. E nesse novo poder, ele fala muito sobre transparência radical. No velho poder, valorizavam-se muito a expertise, profissionalismo, especialização. Enquanto no novo poder, existe muita cultura do fazedor, que todo mundo meio que faz um pouco de tudo. No antigo poder, existia afiliação e lealdade a longo prazo. Enquanto no novo poder, as pessoas já não são mais tão fiéis. Elas ficam pulando de galho em galho, até encontrar alguma coisa que realmente faça sentido para elas. Daí, ele começa a discorrer um pouco mais sobre cada um desses pontos, nesses dois primeiros capítulos. E o que eu gosto desse livro é que ele não está meio que cagando regras, sabe? Ele está falando que existem esses dois poderes e que eles coexistem. Ele não está dizendo que o antigo é ruim, mas sim que é uma coisa que é antiga e que aos poucos vai se adaptando, mas que a gente precisa conviver no momento onde existem duas gerações brigando agora, que é a geração do novo poder e a geração do antigo poder. E ele faz uma comparação que eu acho bastante legal de jogos, né? Ele fala que são duas gerações, a geração Tetris e a geração Minecraft. Tetris é aquele jogo baseado em blocos, onde você vai encaixando as pecinhas até você perder para o sistema, né? Perder mais tarde para o sistema. Enquanto o Minecraft também é um jogo baseado em blocos, só que você constrói o seu próprio mundo e você vai sempre jogando, você não vai perder, você vai sempre evoluindo. Então, essa é belíssima de uma comparação que ele traz para ficar bem claro aqui no nosso ambiente da diferença do novo e do velho poder. Ele diz que as empresas que vão prosperar daqui em diante são as empresas que têm a capacidade de trabalhar essa energia participativa das pessoas. No capítulo 3, ele começa a falar sobre como as ideias se espalham nesse novo poder e eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, já faz tempo que eu falo sobre isso. Acho que eu li esse livro em 2018 e esse capítulo em especial bateu muito forte em mim que ele fala sobre a ideia ACI, que ele explica como que as ideias se espalham aqui nesse novo poder. Elas são acionáveis, ou seja, elas fazem com que as pessoas tomem algum tipo de ação. Elas são conectáveis, porque elas conectam as pessoas, eu posso fazer e pedir para o meu amigo fazer também. E elas são extensíveis, ou seja, eu posso fazer do meu jeito. E se você for ver os memes, eles são todos assim, né? Dá uma olhada nos TikToks também, os TikToks também são assim. Uma pessoa... Por que que um TikTok é acionável? Porque você faz alguma coisa, né? Você dança ali na frente da câmera. Por que que ele é conectável? Porque todo mundo, todos os seus amigos vão fazer a mesma coisa, só que cada um vai fazer do seu jeito. Ou seja, vai ser uma ideia extensível. E isso, segundo os autores desse livro, né? Que eu acho que eu nem citei, mas são Henry Thames e Jeremy Haymans. Eles dizem que esses são os três fatores que fazem uma ideia viralizar. Eu adoro muito, muito, muito esse conceito. Eu até trago em aula. Se você vai fazer a Maratona Social Media Thinking, que está com inscrições abertas, O link vai estar aqui embaixo, viu? Sabe que você vai ouvir falar um pouquinho mais sobre esse livro. No quarto capítulo, ele dá cinco passos pra você construir um público no novo poder. O primeiro passo é você encontrar os conectores conectados. E o que que são conectores conectados? São pessoas que compartilham de uma visão de mundo, parecida com a sua, que estão ligadas umas às outras. São pessoas que são amigas ali, que de alguma forma tem uma conexão, e que são influentes em seu domínio. Então, o primeiro passo pra você começar a criar uma comunidade é você encontrar esse público com quem você quer falar. Seth Goldin fala sobre isso, né? Eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu fiz semana passada falando sobre o seu marketing. Ele fala sobre o menor mercado viável, né? Eu acho que é mais ou menos por esse lado que ele está querendo trazer aqui, pra você encontrar esse seu menor mercado viável, com quem que você quer fazer. Tanto que ele traz aqui um exemplo do Etsy, sabe? Ele trabalha com os artesãos, ele não está trabalhando com outras pessoas, que são pessoas que defendem a mesma causa que eles, que são, de certa forma, conectados, né? Todos têm a mesma profissão, digamos assim, e que existem alguma influência ali no seu domínio. Então, eles estão vendendo pra outras pessoas, espalhando a ideia. Então, eu acho isso bem parecido com a ideia do menor mercado viável, do Seth Goldin. O terceiro ponto é diminua a barreira, nivele o caminho. Então, ele diz que pra você ter uma comunidade que está participando ali da sua ideia, você precisa facilitar a vida dela. Então, ele fala que... Ele dá um exemplo aqui, que é o exemplo do Tinder, que pra você entrar no Tinder, lá no início, pelo menos em 2018, que foi quando ele criou aqui, você nem precisava criar um perfil. Ele puxava todas as suas informações do Facebook, sabe? Então, ele diz nesse momento aqui que você precisa facilitar a vida das pessoas, não dificultar, não dar muitos passos, sabe? Muitas barreiras, muitos cliques. Você tem que fazer com que as coisas sejam simples. Quarto passo, subir as pessoas na escala de participação. E eu lembrei de um caso que eu estava até conversando, né? A gente fez a live essa semana com a Diana Costa, do Brasileiras Empreendendo, e ela também participou da ISEC, assim como eu. E a ISEC é muito assim também. Pra você chegar num cargo legal, você precisa ir passando por etapas, sabe? De participação. Primeiro, você vai lá no finalzinho da linha, e daí você vai ganhando espaço lá dentro. Isso faz com que você vá se sentindo recompensado, faz com que você queira fazer parte daquilo, sabe? Depois, o quinto passo, ele fala pra aproveitar as três tempestades. Embora desse novo poder as empresas vão crescendo aos poucos, existem essas tempestades que são momentos cruciais. Então você pode criar tempestades, você pode criar um momento de tensão aí pra sua marca, pra você aproveitar, ou você pode perseguir, aproveitar o momento e fazer alguma coisa legal. Ele deu um exemplo do case da Oreo, de 2013, no Super Bowl, que quando caiu a luz lá do Super Bowl, a Oreo fez um post na hora e tudo mais, que isso super viralizou e que foi bacana pra eles. E ele fala também sobre aceitar tempestades, que é você aproveitar momentos que podem ser momentos de crise, de repente, e transformar isso numa coisa positiva pra sua marca. Então esses são os cinco passos. Depois ele passa pro capítulo 5, onde ele começa a falar sobre comunidades de fato. Ele traz um triângulo onde ele explica o que é uma comunidade, né? Que é uma comunidade que tem três participantes, digamos assim, três níveis de participantes. O líder, a liderança, os super participantes e os participantes, tá? Ele dá aqui, ele traz como exemplo a Uber, por exemplo. O líder da Uber é a Uber. Os super participantes seriam os motoristas que estão ali participando, que estão fazendo essa economia girar, que a Uber sem os motoristas não são nada, não é nada. E os participantes que seriam, tipo, os passageiros, sabe? E que a soma dos comportamentos de todo mundo, desses três, do líder, dos super participantes e dos participantes, faz a cultura da plataforma. Ele passa os dois próximos capítulos falando muito sobre essas comunidades, trazendo muitos cases, que eu não vou descer em todos aqui, né? Depois ele fala mais especificamente sobre esses super participantes. E ele diz que antigamente existiam dois tipos de transações financeiras que você poderia fazer. Uma transação financeira básica, que é você estar pagando alguma coisa para ter um serviço, para ter um produto. E transação financeira mais altruísta, que é eu estou passando esse dinheiro adiante para fazer o bem para alguém, né? Estão sendo altruísta, mas que atualmente a gente trabalha com essa mistura de transações financeiras, que a gente quer tanto ter alguma coisa em retorno, como a gente quer ajudar as pessoas. E que as empresas do novo poder trabalham muito bem essa mistura de transações financeiras, né? Que você compra de alguém e você ainda quer fazer bem para o mundo. O capítulo 8 se chama Virada para o novo poder, onde ele começa a trazer ideias e explicar como que você pode adaptar a sua empresa para esse novo poder, se ela ainda não está e se você deve ou não, né? Daí ele tem um quadrinho aqui, onde ele te faz algumas perguntas para te dizer o que você precisa ter em mente para tomar a decisão se você quer fazer uma virada para um novo poder ou não, se você quer manter a tua empresa aí nessa hierarquia doida, né? Pergunta sobre estratégia. Você precisa do envolvimento do público para obter um resultado melhor? O público precisa de você? Se sim, considere o novo poder. Se não, pode ficar no velho poder. Legitimidade. Você tem legitimidade suficiente com as pessoas que está tentando engajar para que não seja ignorado nem atacado pelo público? Se sim, considere o novo poder. Se não, fique no velho poder. Se você optou por sim, ele desce para o controle. E o que é o controle? Você está disposto a ceder algum controle ao público dentro dos parâmetros determinados e aceitar resultados inesperados ou abaixo do ideal? Se sim, vai para o novo poder. Se não, fique no velho poder. Depois, encerrando aqui, né? Ele fala do compromisso. Você está preparado para manter o engajamento do público e alimentar a interferência dele a longo prazo? Se sim, considere o novo poder. Se não, fique no velho poder. Como é que está a tua empresa aí, hein? Conta para mim. Fiquei bastante curiosa agora. A tua empresa, a empresa onde você trabalha, ela trabalha no sistema de novo ou velho poder? O que você acha? Conta aqui de verdade. Eu vou adorar saber como é que as agências aí, como é que as empresas onde a gente está envolvidos têm trabalhado. Quando você quer fazer uma virada da sua empresa para o novo poder, vão aparecer quatro personagens importantes e é bom você saber encontrar essas pessoas. O primeiro é o modificador de formato, que ele diz que não é quem exatamente coloca a mão no fogo, a mão na massa, né? Mas é uma coisa mais simbólica, um exemplo de líder. Então, ele traz como exemplo o Papa Francisco, por exemplo, que chegou para trazer uma nova visão da igreja. Pelo menos a gente achava isso em 2018, né? Depois ele fala da segunda pessoa, que é a ponte, que é aquela pessoa que conecta a empresa com o poder. Então, é uma pessoa que vai transitar muito bem entre todos os públicos, que vai ser aquela pessoa que vai ser apaziguadora, sabe? Tipo um coordenadorzão, assim, que vai saber falar com todo mundo. O terceiro vai ser o buscador de soluções, que é aquela pessoa que vai atrás das soluções. Aí, sim, a gente desce um pouco mais para o operacional, né? Ele diz que você precisa ter um esquadrão de buscadores de soluções, que são pessoas que vão aí experimentando coisas novas e colocando em prática dentro da tua empresa. E, por último, por quarto, né? Ele fala sobre os super participantes, que é aquele público mais engajado que você vai ter na tua empresa, que vão ser essas quatro personagens aí, esses quatro personagens que vão ser muito importantes para você trabalhar quando estiver fazendo a sua virada. Depois, ele passa para o capítulo 9, que é o capítulo de liderança, onde ele fala como que você vai ser realmente um líder nesse novo poder e tudo mais, e quais são as capacidades que você precisa ter, que são três, que é saber sinalizar, que é fazer com que os outros se sintam poderosos com aquilo que você está falando. Então, você precisa ser um bom comunicador, sabe? Como é que você vai fazer com que os outros se sintam poderosos a partir do teu discurso? Outra capacidade que você precisa ter quando você é um líder é saber estruturar, ou seja, saber colocar as ideias em prática, e você precisa saber moldar, que é saber determinar regras e direcionar pessoas, né? Além da sua própria autoridade, saber determinar regras para o bem de uma comunidade como um todo. Ele diz que quando um líder é um bom líder, o sistema funciona sem ele, sabe? Então, é isso. Você não vai ser um líder que vai ser apegado àquilo que você está fazendo, mas sim um líder que vai ser aberto, que vai deixar as pessoas participarem, que vai dar voz, que vai dar confiança para os outros. Isso é muito importante, porque é o que os jovens buscam hoje em dia. Aqui, nesse momento, ah, eu adoro essa parte do livro que ele traz a Lady Gaga como um exemplo de líder do Novo Poder, quando ela fez o site lá dos Little Monsters, sabe? Ele traz a Lady Gaga como um belíssimo de um exemplo. Depois ele começa a falar ali, vindo para o final do livro já, sobre a arte de combinar os poderes, que ele fala como as empresas ainda trabalham muito com os dois sistemas. Ele fala do TED de novo, que o TED tem as palestras gratuitas, então, do Novo Poder, aí que ele dissemina na internet. Mas ele também tem uma coisa ainda que é muito de hierarquia, que ainda tem muitas coisas que são pagas. Então, são empresas que misturam os dois poderes, que isso ainda existe. Por isso que eu gosto, que ele não está caduando regra, né? Ele está falando sobre a realidade. Daí, ele começa a falar o que você precisa ter dentro de uma empresa, dentro do Novo Poder, para que ela faça sentido, né? E eu achei muito boa essa parte aqui, que antes de eu ler, eu quero pedir que, se você chegou até esse momento do vídeo, significa que você gostou, né? Então, dá um joia nele aqui para mim. Compartilha com um amigo seu que você sabe que vai gostar dessa leitura. E se tem um botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, é porque você não é inscrito no canal. Então, se inscreve aqui para ficar por dentro de todas as dicas de livros que eu estou dando, todas as dicas de marketing digital, de redes sociais, essa conversa legal que a gente tem, tá? Vem aqui para o maravilhoso mundo dos thinkers. Pois bem, no décimo primeiro capítulo, ele fala sobre as coisas que você precisa ter dentro da sua empresa para ela funcionar bem no Novo Poder. Ele disse que o feedback é uma coisa muito importante. Ele traz um exemplo muito legal, que é o exemplo do Instagram. O que é o Instagram? Você publica as coisas ali, esperando que as pessoas curtam, que elas compartilhem, que elas comentem. Então, você publica já esperando o feedback. Então, essa mentalidade tem ido para dentro das empresas. As pessoas vão te entregar um trabalho, elas querem que você dê um feedback sobre aquilo, que você fale sobre aquilo, que você dê um retorno sobre aquilo que ela está falando, sabe? Então, as pessoas esperam algum tipo de feedback de tudo aquilo que elas estão fazendo. É legal você ter isso em mente. Elas precisam se sentir fundadoras daquilo que estão fazendo, mesmo sendo funcionários. Eu acho que isso é legal, né? Que as pessoas querem participar realmente. Então, elas precisam se sentir fazendo parte de verdade daquilo. No último capítulo, ele chama de Sociedade Full Stock, Stock, eu acho que é assim, que é uma linguagem de desenvolvedor, né? Que basicamente ele está querendo dizer que no Novo Poder, as empresas, as pessoas vão ser como pecinhas e cada um fazendo o seu trabalho de forma independente e de forma com poder, com sua própria autoliderança, digamos assim, para conseguir construir uma coisa que funciona muito bem como um todo e que as pessoas vão se sentir donas daquilo que elas estão fazendo e vão se sentir mais poderosas e que essas mudanças, elas podem ser profundas, mas elas são muito necessárias para as empresas que querem atuar no Novo Poder e assim ele encerra esse livro maravilhoso. Eu sugiro que se você for ler esses livros que eu estou indicando, que você comece por este aqui, tá? Começa por esse aqui, depois leu do Seth Golden, porque esse daqui ele fala mais sobre a sociedade mesmo e o Seth Golden vem com uma mentalidade de profissional, então faz sentido você ler primeiro sobre a sociedade e depois sobre como a gente tem que nos portar como profissionais e eu espero que você tenha curtido. Se você achou legal e quer que eu continue trazendo dicas de livros, escreve aqui embaixo para mim nos comentários, eu quero muito ver o seu feedback, estamos no Novo Poder, eu preciso do seu feedback, por favor. Então é isso, eu espero que você goste, lembrando que a Maratona está com inscrições abertas, daqui a pouco vai encerrar, na semana que vem, no dia 12 de junho ela começa, então o link vai estar aqui embaixo, sosamidiotinking.com.br e a gente se vê, beijo na bunda, até segunda no nosso encontro e tchau, tchau.